Eu sou o viajante no tempo Eu sou o viajante no tempo Vivo, revivo, aprendo Sonho, alto, me colheço Somos todos filhos de um só coração Somos todos filhos de um só coração Aliviando os medos Curando as feridas Revelando o mistério da vida Eu sou o viajante no tempo Eu sou o viajante no tempo Vivo, revivo, aprendo Sonho, alto, me colheço Somos todos filhos de um só coração Somos e de fauna fora Aliviando os medos É um mistério da vida É uma canção Eu sou o viajante do tempo